e aí pessoal tudo bem é hoje eu tô usando o saco o software tal board né o software da programinha da lousa digital pra gente começar a gravar os tutoriais aí um pouco mais com um pouquinho mais de qualidade com a qualidade melhor né porque é o outro tutorial aí os outros tutoriais que eu fiz estava dando um probleminha no áudio né é interessante que aqui você tem a opção zinha também de você está colocando colocando a tua imagem aqui né legal daqui uns dias aí eu vou fazer um tutorial só sobre o software tal board ok que é o software da lousa digital que a gente tem na escola então eu vou mostrar o computador aqui pra vocês eu vou ensinar vocês a como compartilhar uma pasta no google drive ok reparem aqui que eu tenho vários aqui em cima eu tenho vários tem turmas tem o blog tem o drive tá eu vou remover vou ensinar vocês a adicionar já aqui é selecionar um atalho rápido no navegador pode ser tanto aí no 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 firefox quanto no chrome tá no momento eu estou usando o chrome então como faz pra você acessar o como se faz pra você acessar o teu google drive tá é como expliquei pra vocês aqui do ladinho depois que você fizer o login aqui no teu gmail né é você fez o login no teu gmail já tá logado tá tudo ok porque se você não fizer o login se for acessar uma ferramenta do google sem fazer login ela vai pedir pra que você faça esse logo ok então o que acontece aqui você do lado da tua foto da inicial do teu e-mail do teu nome aqui tem esses botãozinhos aqui né você clica nele aqui você consegue acessar o teu caso 1 e também também você consegue além do class 1 tem outras ferramentas você consegue acessar o drive o drive é esse daqui ó tem uma corzinha amarela azul e verde tá clica nesse item tá eu vou adicionar vocês a salvar como favorito tá daí fica fácil por exemplo eu quero entrar numa turma do class 1 eu venho aqui clico aqui e pronto já tô dentro de turma não precisa ficar indo aqui nem digitando o atalho você já clicando ali você já entra diretamente nas turmas ó tá eu vou ensinar vocês a fazer isso com o drive tá como é que se faz ó você vem aqui nessa estrelinha tá vem aqui clica aqui e coloca aqui ó é barra de marcadores e dá um concluído só isso não precisa fazer mais nada e quando você clicar na outra aba já vai tá aqui meu drive se você clicar aqui meu drive pronto já vai acessar tá tem várias maneiras aí de você acessar como que faz isso no Firefox tá é você vem aqui primeiro eu vou entrar aqui vou remover e vai explicar como é que faz né então você acessou o drive lá beleza você clica na estrelinha e aqui vai pedir você coloca a barra de favoritos tá e aqui você pode colocar mudar o nome aqui tá você pode deixar só google drive pronto olha lá google drive aí quando você clica no google drive ele já já vai acessar o google drive ok é deixa só voltar lá para o computador aqui vamos lá então o objetivo aqui é criar uma pasta e dentro dessa pasta criar subpastas ok é como que funciona né é para você criar eu vou explicar bem rapidinho que eu não pode ser no paint mesmo para você entender que é uma pasta que é uma subpasta ok então você tem uma pasta raiz que a sua pasta principal dentro dessa você tem uma outra pasta e você vai criando pastas aí aqui dentro você tem arquivos vamos supor que a estrelinha seja arquivos né então é isso que a gente vai fazer tá tá ok você tem um google drive que é essa figura dentro do google drive você criou uma pastinha chamada arremessas e dentro da pasta arremessa você tem arremessa 1 arremessa 2 arremessa 3 arremessa 4 e dentro de cada arremessa você tem lá aí a a 1 e 3 arremessa 1 ano eu tô fazendo um exemplo aqui é aquela questão né não entendi muito bem desenho pra mim né então a gente dá uma desenhada e eu confesso pra vocês eu as vezes eu me localizo bastante por esse desenho e que a gente acaba entendendo um pouquinho melhor como que funciona essa ramificação modificação de pastas tá beleza tem outra forma de você acessar o google drive que é através desse link aqui ó tá eu vou disponibilizar ele aqui que você vai lá cria uma aba ou pesquisa no google aqui é o drive.google.com tá bem simplesinho drive.google.com e dá um enter tá você pode pausar o vídeo voltar aí esse que é o legal de um tutorial né você vê bem com tá bem com o tempo que nós vamos fazer nós vamos criar um novo aqui ó tá aqui é tudo os arquivos que você tem as turmas aqui que você tem no class 1 tá beleza que que você vai fazer vai novo tá pode fazer fazendo por passos aí nova pasta e vai dar o nome de remessas né r maiúsculo remessas remessas e você vai compartilhar os poderes remessas eu vou colocar aqui meu nome remessas marco ok coloca teu nome ali cria pastinha remessas e o teu nome ok pronto aonde que tá agora tá tá vou achar aqui onde é que tá remessas ela tá aqui em pasta tá vou dar uma olhada aqui será que eu dei ok está em andamento agora criou ela demora um pouquinho tá não fiquem aflitos que nem eu fiquei ó apareceu aqui ó remessas então como faz para acessar essa pastinha dá dois clique nela tá pronto dois clique rapidinho que está escrito solta os arquivos aqui eu não gosto de soltar aqui eu gosto de ir lá procurar onde que tá aí depois trazer aqui tá então eu criei a pasta remessas marco essa pasta aqui eu vou compartilhar ela como pedagógico tá é esse meio que eu vou compartilhar agora aqui é específico pro pessoal do crescer e aprender que a escola que tangará mas você pode compartilhar com outras pessoas tá você vai vir aqui compartilhar vou explicar de novo como é que faz você vem aqui nessa flechinha do lado do meu nome aqui né está dentro do drive agora está dentro da pasta remessa marco então agora você vai vir aqui vai clicar em compartilhar lembrando que o nome que isso vai colocar o teu nome ok é compartilhar não é é gerar link compartilhar vai compartilhar pronto qual que é o e-mail né p pedagógico e só dá um aqui aqui pedagógico sem acento ponto em c a né escola municipal crescer e aprender arroba gmail.com e depois vai aparecer essa outra opção embaixo se clica aqui e pronto vem aqui dá um enviar tá só é isso clica em enviar pronto você já compartilhou essa pasta tudo que você criar dentro da pasta remessas tá compartilhado você jogar qualquer arquivo que o ou a pessoa que tem é dono daquele e-mail ali pedagógico tal vai vai ter acesso já compartilhou passa com ela que vai criar dentro da pasta remessa tem que lembrar que você não vai criar dentro do drive vai criar dentro da pasta remessas que está dentro do drive tá porque se você vir aqui começar a fazer o piloto de arquivo aqui direto aqui é igual um pendrive pendrive você encher um pendrive de arquivo não você vai localizar sua pastinha remessas vai vir aqui vai entrar dentro tá dois cliques lembra né entrou aqui dentro beleza e agora você vai fazer mais uma pasta chamada né então a gente foi orientado a a fazer uma metodologia de organização eu vou achar aqui qual que foi deixa eu ver é arquivamento ó esse daqui foi o que o fabiano do pedagógico nos passou né você pode pausar o vídeo aí e dá uma olhada bem com calma para você ver como que você faz para organizar então é primeira remessa e ali tem as datas né tá então qual você vai ter que fazer a mesma organização no computador para depois você jogar lá para o pra você inserir lá na nuvem né que a gente disse que é o o google drive tá então lembrando você entrou dentro do drive né você vai lá entra dentro da pasta remessa tem que dar dois cliques e aqui em cima você aqui você vê qual que é a última pasta que está dentro então agora vamos criar mais uma pasta chamada é primeira remessa 13 do 4 a 22 do 4,22 do 4 com hifem zinho tá aqui ó tá vendo hifem zinho pra dar certo e pode pausar o vídeo qualquer coisa tá ou voltar para você ver como que é a nomenclatura e dá um criar pronto e aqui agora você vai entrar dentro da pasta remessa como é que eu faço mesma coisa dá dois cliques é igual a pastinha do computador agora eu tô dentro do drive tô dentro da pasta remessas e tô dentro da primeira remessa que eu vou jogar dentro da primeira remessa tudo aquilo que eu trabalhei entre 13 do 4 e 22 do 4 né tá então eu tenho um modelo de cabeçalho aqui que depois eu vou compartilhar no grupo lá que é esse daqui ó tá é um modelo pronto e no word tem informações aí da direção tal aí você vai colocar teu nome e as disciplinas que você trabalha que registra atividades remotas cléssimo e whatsapp e outras ferramentas que você utiliza né aí você só esse é só o modelo ok então vamos supor que você vai lá no teu cléssimo tá eu vou aqui no meu particular que o trabalho que ele já tem as atividades aqui vou em turmas né já criei um acesso rápido já ensinei como que faz e vou tirar o print lá das atividades tá eu vou tirar qualquer print aqui só pra você ver como que você vai fazer eu vou tirar aquilo quinto ano eu vou lá nas minhas atividades do cléssimo e vou tirar um print vou pegar aqui atividade 2 né foi vir em ver atividade tá vou clicar aqui em instruções e vou e vou tirar um print aqui né tá print aí você acha lá no teu notebook a tecla PRTSC ou SISRQ tá PRTSC ou SISRQ ou print no computador grande tá escrito print tá no PC tá aperta essa tecla abre aqui claro você vai fazer todo um vai digitar e vai fazer bem bonitinho aqui eu vou colar o print direto da tela pronto já tirei o print agora eu vou vir aqui vou tirar um print da do que o pessoal comentou aqui da atividade print de novo né e vem aqui botão direito ou se você quiser dar um CTRL V ou aperta aqui né botão direito e já aperta aqui ó pronto colei tá então já tem dois dois print aqui tá clica aqui no finalzinho vai ficar piscando dá um ENTER pronto volta pra cá e agora vamos supor que eu tenho um joguinho aqui que eu propus pra eles eu quero tirar uma um print desse joguinho tá então você vai abrir o joguinho vamos supor que ele já tem aberto já mostrei pronto tirei o print do joguinho ok então vou lá salvo print aí vamos supor que você tenha teu teu whatsapp você abre o whatsapp web e você abrindo aí tem se o pessoal tiver dúvida como faz para abrir o whatsapp web aí me procura tá que se der é simplesinho você abre o whatsapp lá acha as conversas os áudios enfim os registros aí que você foi orientado a fazer tá tá demorando um pouquinho pouquinho eu tenho um grupo aqui que eu fiz comigo mesmo só para mandar os testes tá então vamos supor que seja esse grupo aqui tá é tem aqui vamos supor que isso daqui tenha sido atividades que eu tenha feito com os pais e tal então o que que eu faço eu vou tirar prints print aí eu baixo de novo vou lá salvo esse print do whatsapp claro que vai fazer um texto vai dizer que esse é do classroom que aquele é do whatsapp aquele dado do zoom do skype você vai fazer a organização só tô colando aqui ó tem áudios aqui né perceba que tem áudios aqui é mais um por baixo um pouquinho mais tira mais um print ok vai lá no teu arquivo do word salvo lembrando que essa atividade aqui eu posso dizer que é que o professor fulano né e que ele é do da disciplina de de regente do c terço quarto ano quarto ano beleza aí trabalha todas as disciplinas né é vamos lá vai arquivo vai salvar como né esse arquivo aqui que é o modelo e vai salvar lá na área de trabalho agora você vai dar um nome né para esse arquivo que é é primeira remessa 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 atividades 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 quarto ano quarto ano prof regente né pronto dá um nome ali que que fique fácil né pronto aí vão tudo dizer que eu trabalhasse com o segundo ano também então vou fazer o outro outro controle desse daqui de print e tal ok as conversas dos itens a isso daí você pode verificar o que pode que não pode nesse arquivo e com o pessoal lado com o diretor pedagógico ok aqui é só mais um exemplo pra gente formar o arquivo tá é eu salvei primeira primeira remessa mas ele vai ficar tudo solto no meu computador não aqui você também pode ter uma organização tua fazer uma pastinha remessa remessa marco que é meu nome daí você coloca o teu aí aqui também você vai fazer uma pastinha isso é uma organização de arquivos tá primeira remessa aí você coloca data né segunda remessa terceira remessa né aqui coloca lá segunda remessa tá como essa atividade aqui é da primeira remessa então o que que eu vou fazer eu vim aqui e vou recortar ela daqui porque eu não quero que ela fique na área de trabalho quero que ela fique organizadinha aqui dentro da primeira remessa e pronto colei tá esse daqui eu sugiro que vocês faça uma organização igual essa faz uma pastinha igual lá do google drive e aqui faz repete de novo coloca lá nomenclatura bonitinha coloca os arquivos que daí quando você for anexar você já tem o controle né tá é agora você vai vir aqui você tá dentro da primeira remessa como é que eu faço pra mim jogar aquele arquivo que tá lá no meu computador aqui você vai vai vir em novo upload de arquivos lembrando gente eu tô dentro do drive dentro de remessas marco e dentro da primeira remessa porque a atividade que eu tenho ali na primeira remessa então você vai vir em novo tem que ver aqui ó aonde que você tá não sei onde eu tô tô dentro do drive dentro da remessa dentro da primeira remessa então vamos lá upload de arquivos agora você não vai criar pasta upload de arquivos tá você também pode fazer o upload direto de pasta tá eu vou ensinar a forma inicial aquela básica tá o pessoal que tá mais aí já pode ir lá e fazer o upload direto da pastinha lá e não precisa nem você criar aqui ela tá mas eu vou mostrar do zero pra ficar interessante pra você saber como tem que fazer o upload de arquivos tá vamos lá você vai achar aqui na área de trabalho aonde que tá as tuas remessas marco aqui primeira remessa e pronto tá aqui a atividade do quarto ano essa atividadezinha tá pronto finalizou teu trabalho era isso que você tinha que fazer ok é esse é um dos passos que se pode fazer o outro passo é você fazer toda essa organização que você fez aqui já no computador criou as remessas ali tudo bonitinho veio aqui criou a terceira remessa a quarta remessa a quarta remessa a quinta remessa enfim você tá fazendo toda toda a ordem né você pode deixar tudo criado já né aí você só vai aí você coloca as datas bonitinhas lá né deixa eu ver aqui como é que as datas o momento por exemplo o nome dessa primeira pastinha aqui você pode colocar assim ó né primeira remessa dia tal aí a segunda assim né tá eu tô copiando que já tá tendo uma pronta ali tá só pra você ver como que fica pronto então agora você pode fazer dessa outra maneira você vai lá no teu computador sem acessar drive nada vai lá cria uma pasta né eu já ensinei como é que cria uma pasta aqui né vem aqui nova pasta daí você dá um nome pra ela aí né tá beleza deu um nome pra ela deu um nome remessas pronto e agora como é que faz pra criar dentro da pasta mais outra pasta vem aqui em nova daí você dá aqui o nome quarta remessa né dia dia tal né tá como é que faz pra compartilhar tudo vamos supor que você já tem tudo que os arquivos do word aqui tudo bonitinho né você já organizou no computador é talvez seja mais fácil esse passo aqui né agora você vem aqui volta lá no drive lá no início né fazer o passo do começo você vem aqui dentro de remessa marco tá e agora você puxa a pasta toda vem aqui e upload de pasta você procura vai lá na área de trabalho que é onde você lembra que você salvou documentos eu prefiro trabalhar com a área de trabalho e procura que remessa as marco aqui e vamos selecionar essa primeira aqui ó carregar tá pronto carregar carregar ó ela ela já tem um arquivo aqui mas vamos supor que já tem a primeira agora eu quero a segunda né o upload de pasta agora vai trazer a pasta inteira aquela que se criou lá na área de trabalho vai lá vai procurar então arremessas marco e vai trazer a pasta 2 aqui ó carregar pronto carregar pode dar mais um confirmar aí que vai dar certo e chove se aconteceu aqui longe de pasta ela não tem nenhum arquivo lá dentro eu vou jogar um arquivo lá só para aqui ó pronto eu vou copiar esse arquivo aqui e vou jogar lá dentro da segunda como se eu tivesse já isso aqui já fosse o arquivo da da segunda remessa né ok então agora eu vou pegar e vou aqui e vou fazer o upload eu tô dentro da drive dentro da remessas marco e vou fazer o upload da pasta completa tá aqui eu vou lá na área de trabalho remessas marco e a pastinha 2 carregar esta ação é carregar o ficheiro segunda remessa faça isso apenas se confiar no site carregar pronto ó lá tá lá a pastinha segunda remessa tá e vamos dizer que você foi lá né tá meio repetitivo mas acho interessante explicar bem você já criou né o teu a tua terceira remessa né então deixa eu só renomear aqui tá eu tô dando exemplo gente desse arquivo do word você vai ter que abrir aqui fazer né jogar tudo que você trabalhou naquela data na terceira remessa tá é esse arquivo do word que eu tô usando como exemplo que é os prints ali que eu tirei né tá supondo que eu tirei todos os prints né então como é que eu faço para puxar a terceira remessa criei uma pasta e outra pasta e dentro dessa pasta tem um arquivo do word né ou um arquivo em pdf né então você vai fazer o passo do zero vai estar lá no drive vai localizar a tua pastinha remessas e pronto você não precisa entrar dentro de nada porque agora você vai trazer a pastinha das terceira remessa upload de pasta vai lá na área de trabalho vai localizar ela tá vai procurar aí vai achar a onde é que tá aqui remessas marco e vai achar aqui ó terceira remessa e carregar dá mais um carregar ele tá aparecendo essa imagem aqui mas se ele pedir qualquer confirmação no navegador diferente é só você dar um ok um sim beleza ali ele vai pra frente ok pronto carregou agora quando você entrar aqui dentro ó aqui tem o arquivo do word tá você consegue abrir ele inclusive aqui ó ó tá então você já compartilhou tudo que você jogar dentro dessas pastas vai ficar arquivado com o pessoal lá do pedagógico ok espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida vocês podem me procurar no no meu whatsapp que eu dou um auxílio aí pra vocês ok então no mais seria esse aí nosso vídeo um abraço pra vocês